Música Alonso Oliveira de Souza, advogado trabalhista, ex-vereador, ex-superintendente estadual da navegação de portos e hidrovias, é hoje o principal nome da Fundação Municipal de Cultura. Música Anunciado como diretor-presidente da Manaus Cult na primeira composição de secretários da Prefeitura de Manaus em dezembro de 2020, Alonso assumiu o órgão seguido da derrota nas urnas para vereador depois de oito anos na Câmara Municipal. Pouco mais de 4 mil votos renderam apenas a primeira suplência que ele deve reivindicar agora com a saída de Vanderlei Monteiro do Avante para a Assembleia Legislativa do Estado. Ao longo de dois anos na cultura, Alonso acumula experiência de grandes eventos em Manaus que envolvem desde festivais folclóricos, festivais de música e festas de Réveillon. Música Mas montar superestruturas de palco, iluminação e som para shows nacionais e locais que alcançaram sucesso de público exigiram dinheiro, muito dinheiro dos cofres públicos. Música No portal da Transparência... Tinha um orçamento inicial de R$ 365 mil, mas acabou saindo por R$ 9.227.000. Só o valor já chama a atenção, mas ainda não revela o que há por trás das cortinas. Música Em 2021, quando a capital iniciava a vacinação da Covid-19 e tentava frear picos da doença ao mesmo tempo, restrições sanitárias provocaram a suspensão de eventos com o público e o decreto de calamidade pública continuou em vigor. A medida permite que contratos sejam feitos sem licitação. Na lista das empresas contratadas sem rito processual está a UpFest Organização, que no mesmo ano embolsou cerca de R$ 700 mil em dois eventos da Manaus Cult. Um deles foi em agosto. No edital publicado no Diário Oficial, no dia 24 de agosto, com a assinatura de Alonso Oliveira, a empresa foi contratada para organizar uma amostra folclórica de três dias no mesmo mês. A descrição cita o fornecimento de contêiner, palco, iluminação, tenda, climatizadores e banheiros químicos por R$ 689 mil. Mas no dia do evento, o festival foi apenas transmitido da Arena Amadeu Teixeira, sem nenhuma das instalações dispostas e sem público. A live pode ser revista no canal do YouTube da Manaus Cult. Se esse contrato foi pago sem a execução do seu objeto, também há fortes indícios de improbidade administrativa na modalidade que gera prejuízo ao erário. Imagina isso na sua casa. Você contrata uma pessoa para limpar a sua piscina. A pessoa não limpa a piscina, você vai lá e paga. Ou seja, é um prejuízo. A UpFest organização é uma das que mais acumulam serviços na gestão Alonso. Só em 2022, segundo o Portal da Transparência, ela soma mais de R$ 600 milhões e R$ 440 mil em contratos. A empresa criada em 2017 só aparece nas redes sociais a partir do ano de 2021, com a maioria das publicações relacionadas à prefeitura. Inclusive, um vídeo de Alonso Oliveira é encontrado na página deles no Instagram. Na Receita Federal, a UpFest é registrada nos nomes de Patrícia Oliveira de Souza e Crislane Souza Oliveira. Com os sobrenomes iguais de Alonso, as duas já foram apontadas de serem sobrinhas dele. A contratação de familiares, de empresas de familiares, sem a devida competição, ou seja, a dispensa de licitação por si só, ela não é inviabilidade de competição. Inviabilidade de competição é o caso da inexigibilidade, tanto pela Lei 8666 de 93 contra 1143, que vai entrar em vigor a partir desse ano de forma definitiva. Então, o que acontece? Se eu contratar um parente sem permitir a competição entre outros prováveis fornecedores, eu não só estou cometendo um ato de inegalidade, eu estou cometendo também um ato que fere a moralidade. A relação familiar, que pode ter levado a um favoritismo na administração Alonso, rendeu em denúncia do vereador Alessandro Bessa em órgãos de controle, como o Ministério Público do Estado. Ele também pede investigação para outros contratos envolvendo essa e outras empresas. Não temos esse poder de entrar nas empresas e fazer essa fiscalização, isso cabe ao Ministério Público, nosso Ministério Público e o Ministério Público de Contas. Isso não cabe a nós, intimar essas empresas. Mas nós entendemos que ali houve um direcionamento dessas licitações para que a empresa que ganhasse tivesse ali algum acordo. Até porque as empresas que nós tivemos informação, as empresas que ganharam essa licitação, elas não tinham capacidade de realizar esses eventos. Elas contratavam outras empresas em Manaus que tinham essa capacidade. Os empresários estão todos chateados, muitos não se manifestam com medo de represália. Mas é isso que vem acontecendo durante dois anos na Manaus Cult, na Secretaria de Cultura do município. Enviamos e-mail e procuramos o diretor-presidente na sede da fundação para esclarecimentos. Mas a assessoria disse que ele não vai se pronunciar. Alonso está fora da capital e só retorna depois do dia 15 de janeiro. O destino e o motivo da viagem não foram informados. No depósito da Upfest, no ramal Acará, no Lago Azul, Patrícia e Crislane não estavam. Funcionários passaram o endereço do escritório no Coroado, mas lá também não foram localizadas. Por aplicativo de conversa, enviamos os questionamentos para a assessoria da empresa, que chegou a combinar para falar sobre o assunto pessoalmente nesta sexta de manhã, às nove. Trinta minutos antes do horário combinado, eles cancelaram a entrevista e disseram que emitiriam nota. Esperamos, mas até o fechamento desta reportagem, o posicionamento não veio. Se as suspeitas de concessão de vantagens às empresas e outras ilegalidades foram comprovadas, o Alonso Oliveira será obrigado a devolver o dinheiro gasto indevidamente. Ele corre o risco também de ficar inelegível por oito anos e pode até perder o mandato de vereador na Câmara. Enquanto tudo ainda é apurado, na Casa Legislativa, opositores prometem fazer pressão na volta dos trabalhos no Parlamento. É o nosso papel. As irregularidades, elas precisam ser olhadas independente de quem seja o secretário. É obrigação, nossa obrigação, trabalhar de maneira correta com o dinheiro público. Isso aí não é um dever, é uma obrigação do secretário trabalhar, seja ele quem for. E se ele vai vir para cá, já vai vir como vereador e vai continuar respondendo pelos atos que cometeu na frente da Manascote. E se ele vai vir para cá, já vai vir para cá, já vai vir para cá. E se ele vai vir para cá, já vai vir para cá.